E hoje eu vou ensinar a você como comprar o piso da sua casa. Vem comigo! É o seguinte, o primeiro passo para você ter o orçamento, para você comprar o seu piso, é você ter as medidas dos ambientes. Eu vou mostrar para você como tirar a metragem quadrada das peças se você não tiver o projeto. No meu caso, chega mais perto, eu quero mostrar para você em detalhes. Eu já tenho o projeto, no projeto já tem as medidas da metragem quadrada do piso do chão. Nesse vídeo eu quero mostrar para você todo o passo a passo para você adquirir o seu piso sem você errar na hora de comprar. Vou mostrar aqui agora tirando as medidas e depois vamos lá na loja onde nós vamos comprar e mostrar para você como escolher o porcelanato ideal ou o revestimento de parede. Se você tem um projeto como esse aqui, já tem a medida do chão, que é a medida total da residência. Área total, 140 metros quadrados. Então eu tenho 140 metros quadrados de chão nessa construção aqui. Então aqui eu já sei. Então o que eu tenho que fazer? É só jogar 15% a mais dessa metragem. E aí eu tenho que descontar só nas áreas externas se eu vou querer um piso diferente. Então é o seguinte, vamos precisar de uma caneta e um caderno. E como eu falei no início do vídeo, você vai ter que descontar aí a área externa se você querer de um piso diferente. Geralmente a área externa não se coloca piso polido, que fica muito escorregadio. Aí vai ser gosto de cada um. Às vezes você vai querer mudar. Eu, no meu caso, vou colocar a casa inteira de piso acetinado, que é um piso, ele é meio fosco e meio brilhante. Ele está um meio termo, ele não é polido, ele não é brilhante, ele não é totalmente escorregadio. Então é o seguinte, se você não tem um projeto, o que você vai fazer? Você vai pegar uma trena e vai medir ambiente por ambiente. Vou mostrar para você como é que nós fazemos. Depois você vai somando as peças. Aqui eu tenho, por exemplo, 2,40 de largura. Vou medir agora o comprimento. Então, observa bem para você não errar e na hora de você for comprar seu piso. São 2,40 de largura por 4 metros. O que você vai fazer para ter a metragem quadrada? Vai multiplicar 2,40 vezes 4. Aí você vai ter o total de piso deste ambiente. Galera, vou fazer a conta então para você ver. Estou aqui com a calculadora. É muito simples de você fazer esse cálculo para você tirar a metragem, para você comprar seu piso. No meu caso deu 2,40. Aí você vai ser vezes o comprimento. Vezes 4. Igual, deu 9,60. Aí você vai acrescentar mais 15%. Só que você não precisa acrescentar agora. Você vai medir todos os ambientes. Depois você vai somar. Quando der a soma total, aí você vai colocar mais 15%. Esses 15% vão ser os recortes e os rodapé para não faltar piso. Entendeu? Se você não colocar essa margem de erro aí a mais, pode ser que você coloque o teu piso e falte piso. E depois na hora de você comprar de novo, não vai ter do mesmo. E aí você vai ter problemas aí porque não vai ter piso para você colocar do piso que você escolheu. Então sempre quando você for comprar, coloca 15% a mais da metragem quadrada. Beleza? Essa é uma dica muito importante para você não ter dor de cabeça aí por faltar piso na hora que você for fazer o assentamento do piso na sua casa. Beleza? Então essa é a primeira dica. Então você vai ter que ver a questão do tamanho que você vai querer o piso. Você vai ter que paginar já o ambiente antes de você comprar o piso aí da sua casa. No meu caso, eu já sei que o meu piso vai ser 70 por 70. Vou mostrar para você o que nós fizemos. Aqui vai começar placa inteira. Aqui, vai ter uma soleira aqui. Vai dar placa inteira nessa entrada. Mas eu não quero que tenha recorte. Lá no começo também. Eu vou deixar o recorte lá no final da casa. Para você ver como é que fizemos aqui a paginação. Então você vai ter que descobrir. No meu caso, se eu colocasse esse porcelanato aqui 60 por 60, ia dar errado. Ia dar um recorte lá na frente bem fininho. O que eu fiz? Eu aumentei a medida para 70. Então, esse porcelanato aqui tem 72. Então, ele dá certinho para me paginar sem que eu tenha muitos recortes pequenos e feios visíveis. O que eu fiz aqui? Dá uma olhada aqui. Eu comecei aqui. Aqui está o risco. Vou começar daqui. A paginação. Aí vai pegar inteira aqui do outro lado também. Está vendo aqui esse dentinho aqui da parede? Então, essa outra peça aqui, a tela naquela frente, nesse segmento aqui, vai tirar só tipo 2 centímetros. E você vai ter quase com a placa inteira a tela no final da varanda. O mesmo alinhamento. Vai ficar assim. Aí vai ser recortado aqui. E aí vai entrar esse recorte para a parede até sair lá fora. Então, quem olhar de lá vai ver peça inteira e quem olhar aqui vai ver peça inteira. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de ver o tamanho do piso. Você vai ter que medir. Como você pode ver aqui, eu medi tudinho. Cada risquinho que eu marquei aqui no chão é um porcelanato. Agora, eu vou mostrar para você lá o tamanho que deu o recorte lá no final. Aqui deu o risco. Está vendo? O que isso significa? Significa que aqui, quando chegar aqui o assentamento, vai recortar só essa medida que está passando aqui. Aproximadamente 3 centímetros de recorte. Ou seja, nem vai aparecer que o piso foi cortado. Entendeu? Vai vir assentando, papá, aqui. Quando chegar aqui, você vai recortar 3 centímetros do piso. E quem entrar aqui na sala e ver o ambiente, vai ver só placas inteiras. Aí ficou um recorte de 20 centímetros para cá. Mas aqui é escondido, não é visível. Vai ter sofá, essas coisas. Alguns lugares é inevitável recorte. Por exemplo, no corredor, você tem que calcular para que o risco da junta fique sempre centralizado. Então, essa é a segunda dica. A hora que você for escolher seu piso, escolha a medida que não der muitos recortes feios no ambiente. Tenta manter um recorte assim, de mais ou menos meia peça para cima. Se der filete fininho, vai tirar toda a estética do ambiente e vai ficar feio na sua casa. Beleza? Então, essa é a segunda dica para você não errar na hora de comprar o seu piso. Agora, a questão de desenho, tonalidade, cor. Isso vai ser gosto de cada um. O que você tem que tomar cuidado é com o tamanho das peças. Beleza? Esse vídeo vai ficar meio longo, porque depois eu vou lá na loja mostrar para você nós comprando os pisos. E você vai ver como é que é o passo a passo, até na hora de você escolher lá na loja. Beleza? Vem comigo, então. Então, meus amigos, continuando o nosso vídeo. Então, eu sei que a minha casa, eu tenho 140 metros quadrados de chão, né? Essa é a medida exata. Então, eu vou somar aqui mais 15% depois. Mas antes, eu vou mostrar para você como é que faz o cálculo do banheiro. É a mesma coisa que o chão, só que você vai ter que medir as paredes. Aí, vai ser gosto de cada um. Então, muitos arquitetos colocam sempre o fundo diferente. No meu caso aqui, esse fundo vai ser régua. Então, eu tenho que medir esse fundo separado e colocando no orçamento. Tantos metros de porcelanato régua. Aí, aparente que vai ser outro revestimento. Eu tenho que medir tantos metros desse revestimento. Tá? É assim que funciona. Vou medir rapidinho aqui. Você segue acompanhando o vídeo. Aqui é o seguinte, ó. Banheiro é assim, ó. Você vai medir a altura dele aqui também. No meu caso aqui é 3,20. Você é medida. 3,20. Vai medir a altura. E vamos medir a largura, ó. Aqui eu tenho, ó. 1,20. Como aqui é régua, então eu já vou fazer a conta. 1,20 vezes 3,20. Pra nós já ter a metragem quadrada desse porcelanato régua. Meus amigos, ó. Essa parede aqui, ó. Deu 3,84. Ou seja, 4 metros. Vamos colocar. Aí, você soma também. Cada tipo de pista, você vai ter que somar uns 15%. Tá? Aí, você põe aqui também 15% aqui. Vamos colocar aqui e fazer a conta. Pra você ver. Eu vou mostrar bem pertinho. Pra você ver, ó. Então, aí. Eu vou colocar aqui. Vamos apagar tudo aqui. Colocar 4 metros. A gente já sabe a medida. 4 metros. Ó. Mais 15%. Deu 4,60. Então, vamos arredondar 5 metros. Pra nós fazer essa parede. Que é o que nós precisamos por causa dos recortes. Sempre vai ter um recortinho que vai dar errado. Vai perder alguma coisa. Você tem que ter uma margem de erro. Pra você não ter falta de piso na hora de você terminar a parede. Beleza? Então, eu já vou colocar aqui. No orçamento. Eu vou precisar de 5 metros de régua. No chão, é 140 metros. Já vou somar aqui os 15% também. Vamos ver quanto que vai dar. Ó. Deu quase 15 metros a mais, ó. Deu 165 no chão. Aí, como eu falei no início do vídeo, vai ser a escolha de cada um. É gosto. Se você quer colocar na área externa um piso mais aderente. Ou seja, um semi-derrapante. Se você não quer um muito liso. Ou se você quer um acetinado. Porque não é recomendado colocar em área externa piso polido. Tá? Piso polido só em área interna. E também não pode ser a área molhada. Que nem aqui no parte do box, no banheiro. Não pode colocar polido. Fica muito liso. Tem que ser sempre o acetinado. Então, vou colocar aqui, ó. 165 metros de piso no chão. Aí, que agora é simples, ó. Vamos medir as laterais. O chão já está incluso na metragem total, né. Ó. A parede aqui tem 2,80. Então, são duas vezes 2,80. Vezes 3,20. Ó. Deu 5,60 de comprimento de parede. Aí, eu vou colocar mais essa parede da porta aqui, ó. Mais 1 metro. Vamos pôr 1 vezes 3. Então, 3 metros. Mais 3 metros. Aí, deu 8,60 de metro linear. Agora, eu vou fazer vezes 3,20, que é a altura. Vezes 3,20. Ó. As paredes desse banheiro, tirando régua, deu 15,20. Agora, vamos acrescentar mais 15%. 17,48. Vamos colocar 18 metros essas laterais. Isso é descontando a régua, que aqui no fundo é outro piso, né. Então, deu 5 metros de régua. 18 metros de revestimento. Agora, nós vamos somar lá fora a parte da fachada. Vem comigo. Meus amigos, chegando aqui, nós temos a parte da fachada, onde vai ter revestimento também. Fachada tem que ser revestimento de fachada. E também tem outro detalhe. Você já tem que ter a paginação calculada. Que nem aqui, ó. Como você pode ver, é um ressalte de 10 centímetros da parede. Então, você tem que ter o tamanho da peça também. No meu caso aqui, ó. Eu já calculei para ser placas de 60 centímetros. Aí vai ter só um recortinho aqui no canto. Já pensou se eu colocasse aqui 80 por 80? Aí ia dar B.O. Ia ficar um recorte estreito aqui, ó. Ia ficar feio. Entendeu? Então, nós temos que já sempre calcular antes, ó. Já foi calculado na hora de fazer o ressalte para nós colocar três placas de 60. Então, o que eu fiz aqui, ó. Para não ter erro de pruma, às vezes pode ser que tenha alguma diferencinha. Eu deixei aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Uma margem de erro para recorte. Ó. Três placas de 60 dá 1,80. Mas se eu colocasse 1,80 exato aqui, se tivesse alguma diferencinha de pruma aqui, ó. Nesse paredão, poderia dar um erro bem grave e ficar feio o revestimento. Então, o que nós fizemos aqui, ó. Deixamos aqui, ó. Acabado 1,76. Vai ter mais a junta aqui. Um milímetro ou um milímetro e meio. Então, nós vamos recortar depois aqui, ó. De três a quatro centímetros. Só que isso é imperceptível você olhando de longe. Então, é melhor nós recortar um cantinho aqui do revestimento. Do que correr o risco de deixar 100% exato na medida. E quando eu assentar aqui, ó. Abrir uma brecha lá ou ficar aquele negócio fora do esquadro. Então, esse é o segredo. Você já vai calcular o tamanho do revestimento. Vai fazer o ressalto. E depois você vai comprar o piso já pelo que você fez aqui. 1,76 deu. Mas para a medida de orçamento, vamos colocar 1,80. Aí eu tenho que saber a altura. Eu vou subir aqui para medir. Vamos ver se eu consigo medir com a trena. Geralmente, quando é muito alto assim, eu mexo com a trena laser. Vamos ver se eu consigo medir aqui. 3,40. 3,50. Deu 3,50 aqui, ó. 3,50. Então, vamos para a calculadora fazer o cálculo dos metros que vamos precisar para essa fachada. Então, deu 1,80. Você vai colocar 1,80 vezes 3,50. Então, aqui deu 6 metros de revestimento. Mas é revestimento de fachada. É diferente. Não pode ser qualquer piso para colocar aqui. Porque aqui é área externa. Tem movimentação. Tem sol e tem chuva. Então, aqui tem que ser o revestimento para a fachada. E a argamassa também tem que ser especial para a fachada. Pega essa dica aí para você não errar na hora de você comprar o seu revestimento de fachada. Beleza? Vamos colocar aqui, então, mais 15%. Então, mais 15%. Deu 1 metro a mais. Deu 7 metros com 15%. Então, vou precisar para essa parede 7 metros já com os 15%. 7 metros de revestimento de fachada. Então, aqui é a área de serviço, a nossa lavanderia. Então, nós vamos colocar piso só nessa parede aqui. Como você pode ver, essa parede aqui já foi passada uma massa. Aqui nós passamos o Ulta Grip para dar aderência e passamos uma massa corrida. Vamos colocar piso aqui, revestimento, porque aqui é onde vai molhar mais. Já fizemos a impermeabilização, que é essa parte preta que você está vendo aqui, mais escura. Então, agora vamos medir aqui para ver a quantidade de revestimento da parede. Tirar aqui, ó, comprimento. Ó, 2,80 também. Então, 2,80 por 3,20 que é o nosso pé direito aqui. Vamos fazer a conta aqui, e eu não sei fazer de cabeça. Só no celular aqui, na calculadora. Ó, 8,96. Então, 9 metros de revestimento. Mais 15% agora. Deu 10,3. Vamos apanhar aqui, então, 11 metros de piso aqui com folga, para nós fechar essa parede. Os recortes, né? Então, aqui nós vamos colocar, ó, um revestimento que é aquele famoso black-white, que eles falam, metro-white. Mas, isso é gosto de cada um. Você pode colocar o revestimento que você quiser, a cor que você quiser. O que você tem que seguir as dicas aqui, é a questão de metragem, certinha, porcentagem. E se é fachada, se é interno, se é externo. Beleza? Vamos colocar aqui no nosso orçamento. Os 11 metros de revestimento de lavanderia. Agora, vamos para a parte das argamassas. As argamassas é o seguinte. Se é porcelanato, você tem que comprar argamassa especial de porcelanato. Aí, tem interno e externo. E tem uma um pouco mais cara, que é os dois. Tanto faz interno como externo. Aí, vai do seu gosto aí para você comprar. Áreas externas, ó. Ali é uma varanda. Tem que ser externo. Então, você pode, você soma as duas varandas, que nem no meu caso, vou somar as duas varandas. Vou descontar da metragem e vou comprar externa para a varanda. Porcelanato externo. Parte da fachada. Vou comprar argamassa para a fachada. Meus amigos, isso aqui eu quero que você entenda sobre argamassa interno e externo. Tem o porcelanato, ó. Esse aqui, ó. Interno e externo. 33. E esse é só o porcelanato interno, 15. São a mesma marca. Marca Fortaleza. Só que, dá uma diferença. Se você comprar o interno e externo, que é o mais caro, você vai poder colocar em toda a casa ele. Só que vai ficar muito mais caro. Então, você tem que dar o desconto. No meu caso aqui, ó. Daí, eu... Da metragem, eu descontei. 22 metros dessa varanda. E 34 metros da varanda externa. Então, para essas áreas externas, eu compro esse mais caro. Aí, vai sobrar, ó. 128 metros. Aqui da área interna. Aí, eu compro essa mais barata, de 15 reais. Automaticamente, eu vou ter uma economia de 15 reais aí por saco. Porque aqui, não há necessidade, na parte interna, de eu colocar o externo. Só nas áreas externas, onde vai ter sol e chuva. Beleza? Então, esse aí é um segredo que poucos revelam, hein, na hora de você comprar o piso. A maioria dos profissionais já sabem disso aí. Mas, o cliente, quem vai construir, não sabe. Essa é uma dica muito importante para você economizar aí na sua obra. Beleza? Então, é o seguinte. Você vai medir, né? Vai tirar a metragem da sua casa. Depois, você vai medir as varanda e descontar dessa metragem total. A quantidade que deu em metros. Porque daí, para essa área, você compra o externo. Para a parte interna, você compra o porcionado interno, que automaticamente é bem mais em conta. E, para a fachada, não adianta nem você colocar o interno externo. Tem que ser a argamassa para a fachada. Porque ela aguenta as movimentações da parede. Beleza? Então, fica a dica para você. Então, é o seguinte. Agora, nós vamos lá na loja e vamos comprar o piso. E você vai acompanhar nós fazendo a compra lá, escolhendo os revestimentos aqui da casa da Reforma 2.0. Beleza? Vem comigo! A loja que nós escolhemos para comprar o nosso piso é a Todima, aqui em Dourados. É uma loja bem grande. Tem bastante variedade de piso. Como nós já tínhamos escolhido, já de antemão, vamos mostrar para você aqui o piso que nós escolhemos. A medida que nós precisava era em torno de 70. Eu achei um de 74. Bom, meus amigos, dá uma olhada aqui. Esse é o piso que eu vou comprar para instalar no chão lá da nossa casa. Lá no orçamento tinha dado 170 metros. Mas eu resolvi mudar a parte da parede do banheiro e acrescentei mais 20 metros para colocar na parede do banheiro, nas laterais. Lembra que nós tínhamos medido e tinha dado em torno de 18 metros? Acrescentei mais 20 metros e vou levar desse aqui porque esse aqui ele é um acetinado, ele é bem liso. Tipo assim, ele não é igual ao polido, mas também é um piso que não é tão rústico igual esse aqui. Esse já é mais áspero. Nós escolhemos esse aqui por quê? Porque ele facilita para a limpeza no dia a dia. Não vai grudar muita sujeira. Então, se você for comprar teu piso, também leve em consideração a parte de limpeza. E não escolha polido para a área externa. Eu optei por colocar todo o piso da casa, este aqui. Tanto áreas externas como internas. Porque daí vai ficar bem homogêneo. Vamos conseguir distribuir bem os recortes. E vai ficar tudo igual, beleza? Então, esse aqui é o do chão que nós escolhemos, ó. 74 por 74. Ele é da marca Ensefra. Olha o preço que eu vou pagar, ó. 48 por metro. Está na promoção hoje. Então, deu certinho para nós escolhermos o nosso piso. Ainda pegamos o piso na promoção. Agora aqui, ó. Vou mostrar para você o amadeirado. Também escolhemos o nosso amadeirado que vai na parte do fundo do box. Vai ter muito vídeo legal depois para você na parte da instalação do piso, ó. Este aqui é o que escolhemos, ó. Para a parte do box. Lembra que ficou sete metros? Então, vai sete metros para fazer aquele fundo onde vai o nicho. Ali a janela. O fundo do box. Quem entra no banheiro vai ver de destaque. Essa peça aqui, ó. Esse revestimento. Que é um porcelanato da Porto Belo, ó. Canela dourada. Está saindo em torno de 139 metros quadrados. É esse aqui, de 1 em 20, ó. Vai dar certinho porque a parede tem 1 em 20. Então, se precisar, vai recortar só um pouquinho aqui, ó. Da pontinha dele. Para fazer a instalação. Vai ficar bem legal olhando assim o fundo do banheiro. Então, é isso, meus amigos. Hoje nós viemos aqui comprar os pisos. Para fazer um vídeo bem completo para você. Viemos aqui na todinha, mãe, dourados. Escolhemos, compramos o nosso piso. Agora, segue na sequência dos próximos vídeos no canal. Que nós vamos mostrar para você vários passo a passo aí. Da instalação do piso da casa. Revestimento de parede. Com argamassa a comprar. Já falamos um pouco de argamassa aí no vídeo. Só você voltar para trás que você vai ver. Beleza? Para assentar o piso, vamos comprar argamassa para porcelanato. Aí tem interno e externo. No vídeo de hoje, eu queria ensinar você como comprar o seu piso aí para a sua casa, beleza? Se você gostou, desce aqui embaixo. Tem um botãozinho do joinha. Deixe o seu joinha para fortalecer aí o nosso vídeo. E não se esqueça. Comenta aí embaixo. Deixe seu comentário para nós saber o que você achou aí do nosso conteúdo, beleza? Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!